Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial do look que eu estou a usar. É um look de verão, claramente, mas é um look fácil de verão. Quis começar por fazer alguns looks de verão, agora vou ver se faço alguns looks de verão. E quis começar com uma coisa fácil, mas com um pop de cor. Lábios rosa, assim meio bebê, é claramente verão. E pele bronzeada também, que eu já estou com alguma cor. Mas depois decidi fazer assim um pop de cor nos olhos. Não é muito exagerado e não é difícil de fazer. É um bocadinho diferente, tem um pop de cor, mas é bonito na mesma. E eu adoro a combinação azul e cor de rosa para o verão. Acho que grita verão, claramente, grita verão. É fácil, é rápido e é veranil. Espero que gostem, vamos começar. Ora, vamos começar o tutorial por fazer a base. Quase sempre eu faço a base primeiro. Neste caso hoje vou usar o fondetan, jolitan, terracota da Guerlain. Que é uma base muito boa para o verão, tem boa proteção solar. Eu já falei desta base no meu top 5 bases caras, já vou deixar aqui o link para quem ainda não viu. Esta base quase que nos faz ficar mais morenas. Mas sem ficar estupidamente morena, como eu já estou bastante morena, isto para mim já é bastante morena, atenção. Já posso usar esta base sem que pareça louca. Portanto, vou aplicar um pump desta base em toda a minha cara. Tchau. Tchau. Ok, a base está feita. De seguida para corretor vou usar o Pro Conceal da LA Girl, este é o tom natural e vou aplicar já um bocadinho mais escuro do que eu costumo usar, mas este é mesmo, comprei o verão passado, mesmo de depósito para o verão, vou aplicar só um bocadinho aqui na minha dona das olheiras quase inexistentes, é mais para iluminar do que por outra coisa, mas pronto. Agora vou espalhar com o dedo, este dedo que é o que tem menos força, eu gosto muito de espalhar o corretor, neste caso iluminador com o dedo, tanto um como o outro, eu gosto de espalhar com o dedo em mim própria, claro, como os clientes ou outras pessoas eu não espalho com o dedo como é evidente, mas eu gosto muito de espalhar com o dedo, a temperatura do dedo quentinha faz com que o produto derreta um bocadinho melhor na pele. não sei, gosto, gosto de espalhar com o dedo, portanto vou espalhar com o dedo, ok, agora vou espalhar pó por toda a minha cara, vou fixar a zona debaixo dos olhos e vou fixar toda a minha cara e por isso vou usar o meu pó da H&M que é o True Matte Finishing Powder que é este aqui e vou usar o tom Ivory, porque este pó quase não tem qualquer tipo de cobertura portanto, este tom dá para mim, dá, apesar de eu estar um bocadinho bronzeada, ainda dá. Ok, de seguida vou bronzear a minha cara, isto é um look de verão, cremes é bronze all over the face e para isso vou usar uma Nars Laguna Bronzing Powder, não sei, Nars Laguna bronzer, é um dos meus bronzers favoritos de verão, é bem escuro, mas eu já consigo usar na boa, tem alguns reflexezinhos dourados, mas fica lindo na pele, vou aplicar na zona das têmporas, um bocadinho aqui nas maçãs do rosto, um bocadinho no nariz, um bocadinho no queixo, bem, vou bronzear, não vou modelar absolutamente nada, vou bronzear porque é verão e o que queremos é bronze, este bronzer é lindo, 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 não se aguenta. Ok, por fim vou aplicar um bocadinho de blush, só um bocadinho, vou usar o meu blush favorito que é o Aluminoso da Milani, grande surpresa, vou aplicar um bocadinho, mas só um bocadinho nas maçãs do rosto, eu quero que este look seja mesmo de verão, portanto, só um bocadinho de blush nas maçãs do rosto e como iluminador vou usar um iluminador mais escurido, mais dourado, que é o The Estée Lauder Rose Goddess, que eles trazem todos os anos no verão e é assim mais para o dourado, este é o do ano passado, qualquer bronzer um bocadinho mais para o dourado, não tão branco, dá, aliás até um branco dá, mas como já estou um bocadinho dourada, vamos para os dourados porque é a única altura do ano que eu os posso usar. Ok, agora está feita, vamos passar para os olhos, vou aproximar-vos um bocadinho mais. Ok, vamos começar os olhos por aplicar primer de sombras, grande surpresa aqui, eu vou experimentar o eyeshadow primer da Milani, que vocês me recomendaram, no vídeo em que eu fiz o tutorial de produtos baratos, portanto foi o Smokey Eyes, exatamente, vocês recomendaram todos, ou quase todos, ou a maior parte, que eu usasse o eyeshadow primer da Milani e eu vou experimentar, mas enquanto não chega, vamos voltar ao meu querido amor, Nars Much Prove eyeshadow base e vou aplicar nas duas pálpebras. Ok, de seguida vamos fazer uma ligeira arcada, isto é um tutorial super simples, mas com twistzinho de verão, apeteceu-me fazer assim uma coisa diferente lá, mas é uma coisa na mesma super simples, o que é que vamos fazer? Vamos usar sombras da Makeup Kick, surprise, surprise, vamos usar assim uma sombra mais quente, vamos usar o Desert Scent da Makeup Kick, que é assim um cor camel, camel marlado, alaranjado. É uma cor que a mim faz-me lembrar o verão, sinceramente, faz-me lembrar camelos e areia. Vamos aplicar a cor dos camelos na nossa arcada, dos dois olhos. A CIDADE NO BRASIL Ok, depois de fazermos assim uma arcada ligeira, vamos pegar um pincel fofinho, sem nada, vamos só esbater aqui até cima, os cantos, só para ficar mais difuso. Ok, de seguida vamos pegar numa sombra um bocadinho que reflectiva só para pôr na pálpebra, só para não ficarmos com a pálpebra mate, que eu quero assim uma coisa de verão, tudo com reflexo, tudo que puder ser iluminado e com reflexo, I'm all about it. Vamos pegar num tom shima shima, mais uma vez da Makeup Kick, devemos aplicar só um bocadinho com um pincel tipo língua de gato em toda a pálpebra móvel, isto só para dar assim um efeito mais reflectivo e mais molhado à pálpebra, nada de especial. Ok, agora vem a parte divertida, vamos pegar num pincel cortado de eyeliner, assim, vou pegar neste da Revlon e vamos pegar numa cor, bem, se quiserem fazer com verde ou com amarelo ou com laranja, vão para a cor que quiserem, eu hoje estou em modo azul, portanto eu vou pegar num tom azul, este não é da Makeup Kick, é da MAC e é o tom Clarity e é um azul matte neon. Bom, e o que é que eu vou fazer com isto? Vou-me divertir um bocadinho, vou nadar um bocadinho neste azul. Com a parte do meu pincel cortado, vou pegar em muita sombra azul e vou fazer um eyeliner em sombra, mas um eyeliner mais pó grosso, porquê? Porque depois vamos fazer um eyeliner com preto, já vão ver como. Portanto, vamos desenhar um eyeliner, mas assim mais pó grosso, com esta sombra. Desde o início do olho até ao fim e vamos fazer uma asinha também, uma grandazinha, se puder ser longa, melhor, queremos é drama, ou eu quero é drama, também dá. Bem azul, ok? Vamos escandar no pigmento. É isto, basicamente. Vamos fazer o mesmo do outro olho. Depois de termos as duaszinhas, vamos fazer a parte divertida. Quanta sombras é isto? Não vamos fazer absolutamente mais nada. Agora vamos pegar num eyeliner que seja líquido e muito preto. Para mim não há nada como o swing da The Balm, é o mais preto que eu tenho e mais matte. E vamos fazer uma linha fininha. E agora se calhar ainda vou botar mais para vocês perceberem o que é que eu estou a fazer. Ok, estamos aqui bem perto. Só para esta parte, para vocês perceberem o que é que eu estou a fazer. Vamos fazer uma linha fininha de eyeliner preto junto ao olho. Mas vamos fazer o preto mais fininho do que o azul, que é para se poder ver o azul. Ok, basicamente é isto. Quando eu acabei por engrossar um bocadinho demais o eyeliner com o preto, vou passar outra vez com... Vai ficar qualquer coisa assim deste género. Eilina preto, azul por cima como se fosse um segundo eyeliner, a palpa para cima meio de refletiva e uma arcadazinha ligeira. Vou fazer o mesmo no outro olho. Depois de estarem os dois eyeliners feitos, vamos aplicar lápis branco. Este é o The Essence e é o Cajal Pencil no tom branco. Dentro da linha de água do olho. E vamos aplicar muito rimel nas pestanas superiores. Em baixo, zero. O creme é branco. É assim um bocado para o verão mesmo, é dramático. Ok, por fim, para terminar os olhos, vamos tornar isto ainda mais dramático e mais veranil. Vamos usar um iluminador muito refletivo aqui. Vou exagerar imenso no iluminador. Vou usar uma sombra que já por si é super metalizada. É uma Foil da Eye Shadow da Makeup Kick e este é o tom Whimsical. É assim um rosinha super metalizado. Mas, como eu quero que seja mesmo intenso, é um look assim meio diferente, não quer dizer que vamos usar isto todos os dias. Mas, para tornar a coisa ainda mais intensa, vamos usar um Fix Plus no nosso pincel. Sim, há bruto a montes mesmo. E vamos puxar aqui um bocadinho para o início da linha das pestanas inferiores. Ok, por fim, para terminar o look, vamos preencher ligeiramente de esferancelhas. Os meus brasileiros já haviam ter sido feitas há pelo menos duas semanas na Benefit, portanto estão em caos. Mas, hoje vou experimentar um produto novo. Why not? Um novo da nova coleção da Benefit. Este é o Goof Proof Brow Pencil. Se depois quiserem saber o que é que eu acho deste e do Cabral, que é tipo uma brow pomade, tipo a da NYX que eu estou sempre a utilizar. Digam-me que eu farei um vídeo sobre a nova coleção. Hoje vou experimentar este. Vou usar um batom da Topshop. Eu adoro a maquilhagem da Topshop. Este comprei quando fui longe. Pode-se mandar vídeo, filho e NIC. E é no tom inocente, que é tipo um baby pink. Muito, muito bonito. E azul e pink, para mim, é aquela combinação. Principalmente destes baby pinks, para mim, são cores de verão. Ponto final. Parágrafo. E pronto, é isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Acho que é um look super fácil de fazer e quase não se nota que é assim, vibrante. Não é demasiado in your face, demasiado garrido e demasiado ousado. Mas tem um toque de verão que eu adoro. Tanto a pele bronzeada, como os lábios mais rosa. Um eyeliner com um bocadinho de azul e esta mil iluminação aqui no interior. Acho que fica bonito, não fica demasiado exagerado. E é fácil de fazer. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo.